Meio que da correria, meio que da atrasada. Ai, mãe, mas atrapalho que a Ju. Daqui, deixa eu retirar agora. Ai, mãe. Vida exposta em 10 minutos. Ai, que delícia estar aqui de volta. Ai, que engraçado, gente. Essas pérola não podem morrer. É alarme de incêndio? É pra sair do prédio. É muito cansado. Prédio. Gente, três da manhã. Três da manhã. Falou que a gente teve o mesmo problema ontem. Então provavelmente é um erro de sistema. Não é um erro de verdade. Ontem não tocou. É, isso que eu acho estranho. Cadê a Samir e o... Cadê a C? Gente, três da manhã. Eu achei que era a Samir com alarme de... E já era seis da manhã. De escola. De escola. A mãe tá dormindo, você acredita? Ok. Eu tô dormindo. Nossa, justo essa noite. Tava dormindo que nem um anjinho. Não tem nem que ser isso? Cenas emocionantes. Proviário. Ainda bem que a gente mora, tipo, no primeiro. Tá dormindo tão bem. Gente, é que eu meio... Não tem nenhum fofoqueiro no outro prédio, né? Se fosse no Brasil, todos nós. Maria Fifi. Já tava lotado. Eu mandei pro Rodrigo. Gente, mandando vídeo. Gente, tirando foto. Acho que eu já tava até dormindo. Era que eu mandei pra ele. Nossa, 23, 23. Boa noite. É isso, gente. Eu acho que foi só um pane no sistema. Você vai querer descer? Vamos lá, então. A gente não consegue voltar de elevador? Ah, porque precisa de chave, né? A mãe vai precisar acordar? Ela voltou domingo? Voltou. Não tem nada, não. Deve ser um falso alarme. Como é que a gente sobe agora sem chave? Agora o pessoal daqui, ó. Os vizinhos. Não, e eu tava voltando quando você estava descendo, né? Aí o tiozinho. Você quer ir pra onde? Eu quero voltar pra fora. Eu quero voltar também. Gente, chegou. Chegou o bombeiro. Vem, Júnior. Será que tá pegando fogo? Mesmo? Ai, gente, o bombeiro. As pessoas ali. Nossa, os homens sentindo num filme esse bombeiro. Olha que legal. Eu achei que era um alarme da Summer indo pra escola. Aí o Flávio, Summer? Tipo, desliga aí. Se fosse no Brasil, os vizinhos dos dois prédios eu tinha acordado. Já ia ter gente fazendo vídeo. Falando, relatando como foi a experiência. Não dá pra gente subir. Tá trancado. Temos que esperar os vizinhos. Ele deixou nós trancados. E ele deixou a Summer aqui, coitado. Ele subiu. Acho que algum vizinho tava aqui. Ai, gente. Acho que foi alguma pane mesmo. Mas que sono que eu tô. Justo essa noite que eu tava mó cansada. Nossa, você tava dormindo tão bem. É, eu também tava. Apaguei. Nem vi o filme. Deixou a gente trancada. Tá trancando fogo, gente. Fica todo mundo bem. O galo. A gente vai pra praia. Agora eu acho que foi você que desativou, né? Não, né? Tudo certo, gente. Foi só um pane mesmo. Gente, vocês... A gente consegue ficar só, né, Bebe? Mas mesmo assim não deu certo. É. Não rolou. Tipo, é muito difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil. A gente ficou trancado. Eles que trancaram aqui pra ficar pegando fogo. Eu saí, não vi fumaça nenhuma. Falei, ah, vou tá dormindo. O fogo tá morrendo. Tudo que não é pra fazer. Tudo que não é pra fazer. O fogo tá mais que dentro que lá fora. Não tem perigo. Eu vou te dormir. Eu achei que era o despertador da summer. Porque eu via falar, fala, summer. Não, é que ele não sabia o que tava acontecendo. Eu nem eu. Eu acordei achando, meu Deus. Acertou, já saiu da manhã. Aí eu falei, isso aqui que essa mulher falando na minha sala. Aí eu procurando a mulher falando. Era o alto-falante. Nem sabia que tinha o alto-falante no teto da sala. Nossa, então, realmente. Foi bem aqui dentro. É bom saber, né? Que é bom. É. Tudo certo, né? Mas parece que... Tá tudo certo. O negócio lá embaixo. É que eles mexeram ontem no sistema e acho que deu alguma coisa. Ai, gente, eu tô com fome. O síndico falou pro Flávio que foi... Foi. Eu combinei, gente. Vamos fazer uma montanha. Gente, mas esse barulho era esse, né? Imagina, eu falei pro Junior assim. Falei, gente, imagina lá no World Trade Center, que deveria ser disso, de correria. Não consegui. Na escada. E essa... Imagina, né? Essa... Essa sirene, né? Eu voltei, foi dormindo, não imaginei nada. Eu falei, ah... Onde é fumaça, é fogo. Não tem fumaça. Ai, gente. Realmente. Vamos voltar a dormir. Nossa. Eu tava tentando só falar pro Júlio, tipo, nossa, mas no caos que foi num prédio todo, esse alarme. Até todo mundo descer. Dormir. Eu tenho que trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Vamos dormir. Ah! Bom dia, gente. Bom dia. Você dá bom dia primeiro pras câmeras do que seu pai, menina? Eu falei bom dia pra vocês, vocês nem me responderam. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu saí aqui e falei bom dia, gente. Ele foi ignorado. Eu não te vi, não. Ai, eu dei bom dia pra eles. O Júlio tá dormindo ainda. Eu vou fazer aquela papinha que eu fiz ontem com ele. De banana, abacate, quinoa. Ai, eu já volto lá com vocês, gente. Eu tô acordando ainda, porque, nossa, depois eu falo de ontem. Gente, olha o tamanho do iate passando. Não, tem passando uns de três andares aqui. Que lindo. Mano. De novo, velho. Não acredito, não. Não acredito, eu tô de sacanagem. A mãe deve estar na garagem. Gente, tá uma paninha no sistema. Eu tô aqui passando coisa pro... Agora o Júlio acorda. Mano, não acordou. Ele tá capotado. Ele tá capotado. Ele tá capotado. Gente, ele tá capotado. Nem assim, ele acordou. Ele não acordou. Olha só, o Flávio tá fazendo um café da manhã pra mim. Meu Deus, que enorme. Fire, 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 fire. Tem que evacuar, Júnior. Tô brincando, ninguém tá evacuando. É pane no sistema. De novo. Meu padrasto fez pãozinho, tá uma delícia. Ai, vou beber um leite também. O Júnior tá acordando ainda. Acho que estão lá embaixo. Pagando alguma coisa. Os bombeiros. Já tá ficando irritante já. Vocês viram como a gente abriu o vlog hoje, né? Fire, fire. Ai, meu Deus. Eu nunca pensei que eu iria ver uma alarma de incêndio aqui. É ensurdecedor. Bem irritante. E acordamos... Vamos dormir de madrugada e acordamos com esse barulho. Flávio falou que aqui só tem aposentado no prédio. Tadinho. Minha mãe já foi trabalhar. Mandei ela filmar um pouquinho pra vocês do dia dela. Ela foi sozinha porque hoje eu e o meu irmão, a gente vai ficar o dia inteiro no Southwest. Southwest Mills é um shopping. Se não o maior shopping da América. Latina toda. Latina não, né? América. E latina lá embaixo. Acho que é isso, né, gente? Será que eu voltei na lotografia? Ele é um shopping muito grande. Você não consegue, acho que, fazer ele o dia inteiro. Porque ele é muito, muito, muito grande. O Dom Pedro Shopping de Campinas, ele é um dos maiores shoppings da América Latina. Mas o Sagoés, ele acho que é um dos três Dom Pedros. Ele é muito grande. E aí ele tem um mapa com várias cores, assim. Depois eu mostro pra vocês, não se perderem. Ou ver o que você quer ver. As lojas de luxo ficam fora do shopping. A loja de luxo fica fora do shopping. A gente tem uma ala, assim. Tipo, Prada, Chanel, fica tudo fora do shopping. Porque é outra realidade, outra vibe, outros preços. Mas eu adoro ir lá no shopping do Sagoés ver a Vitora Secret, ver a Kate Spade, Michael Kors, a Gap. Porque tem muita promoção. A Aeropostale, a American Eagle, todas essas lojas tem lá. Tudo. Então, é um dia que você vai. E tem muita promoção. O pessoal adora. E você tem que ir com mochila de... Mala de carrinho. Porque você vai pegando muita sacola por muita promoção. E aí fica pisando, né? Aí a gente coloca numa mala. Ju, só sobrou nós. Festa. Caramba. Festa americana. A hora que eles chegarem aqui, a casa tá cheia de gente. A gente vai ter que esvaziar uma mala nossa. Acho que vai esvaziar a que tá com o SMR, meu. Pra levar. Porque eu acho que aqui tem menos coisa. Porque como eu falei, no Sagoés tem que levar mochila de carrinho. A gente vai pegar o Uber aqui pela primeira vez. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é caro, né? Que vai no cartão. E o F. Bom dia, gente. Tudo bom? Agora sim, né? Bom dia, lavei o rosto. Tomei um café. Agora eu vou passar novamente. Acabei de fazer uma limpeza aqui na pele com um sabonete. E agora eu tô hidratando. As partes aqui do rosto. Com esse aqui da Murad. Murad não, esse aqui é da Adidas. Desculpa, eu vou usar hoje outra coisa aqui da Murad. Skincare, skincare. O que eu passei ontem? Nem me lembro. Ah, passei só isso e o protetor solar, né? Achei. Tava não necessário de make. Vou usar este da Biore. De novo. Fator. Dá mais um emprego pra focar, né? Sabe como é que ela foca no meu rosto? Ontem eu tava super corrida. Hoje eu ainda estou, porque eu tava ali de boa no computador. Aí eu vou... Hoje, quais são os planos? Vamos lá. Os planos de hoje, pessoal. É ir até o Salgrass Mills. Que é o shopping. Como eu falei pra vocês. À noite, acho que vamos jantar fora. Ainda tô me programando com a Bruna. Se vai dar tempo de jantar fora com ela. A Bruna é uma amiga minha daqui e amiga da minha mãe também. A gente foi pra Nova York juntas ano passado. Saudade de Nova York. E a gente vai ver o que vai ser à noite, gente. Por enquanto, tá meio aéreo os planos da noite. Mas o Salgrass é o dia inteiro. Não adianta. Se você vai vir pra Flórida, ou já veio, já conhece o Salgrass, sabe que o negócio é punk. Tem que levar a mochila de carrinho e com um tênis bem confortável, porque aquilo anda, anda, anda. Que nem dizem, anda muito. Então eu vou fazer uma make... Hoje eu nem vou passar a base. Sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou passar essa aqui da It Cosmetics, que eu comprei aqui. É um Baby Blur. A minha cor acho que é Fair, é L-T. É um W. Acho que é isso. É um CC Cream. Ó. É um CC Cream. Já passei aqui só o hidratante, né, que eu trouxe. Não trouxe vitamina C nem nada. Tá. E aí, ele é assim, com corzinha. Eu vou mostrar um antes e depois. Ele é uma cor de pele, assim, ó. Como se fosse um protetor solar. Só que ele matifica. Ele é maravilhoso. Tem muitos elogios deles, deles aqui nesse produtinho. Quem me indicou foi uma esteticista amiga minha daqui. Ela foi comigo na outra, o ano passado. E ela me indicou a comprar isso. Falou que era maravilhoso. Depois que eu terminar, pessoal, eu vou lá na varanda mostrar pra vocês como ficou a pele. Olha isso. Ele rende muito, por isso que ele dura bastante. Você viu que eu coloquei só algumas gotinhas e eu vou subindo o produto aqui pra pele, pra testa. Ele matifica bastante, ó. Não preciso nem de corretivo, juro. Eu quero comprar um desse de novo pra voltar pro Brasil. Porque no Brasil não tem. Deveria de ter. Vou, tô colocando aqui na luz pra vocês acharem. Aí eu vou passar agora um pó por cima, o pó da Adicos, que também é protetor solar. Então ele já tem filtro 50. Já é uma base que ativa e que cuida. E esse aqui também é um pó que cuida da pele. Porque é um filtro solar. Tem ativos que vai cuidando. Tem ativos que cuidam da sua pele. Referências e memes. Bom, olha só os cabelinhos, os cabelos de hair aqui. Vou terminar aqui. Acho que a sombra eu vou fazer que nem não. Tem um tchutchu e... Desatrasados. Na Disney eu capricho mais. Mas eu já fiz uma makezinha meio black no olho, sabe? Bem assim, ó. Ah, gente, essa luz poderia ser a da frente, né? Ó, rosinha e um... E meu... E um delineador. O que que você fez? Derrubou o quê? No abacate. Você derrubou o abacate na roupa? Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Você já comeu? Ai, eu vou querer fazer alguma coisa. Uma pastinha ou uma frutinha. Vamos ver o que tem na geladeira. Será que ainda tem morango? Ai, tem morango, tem kiwi. Acho que eu vou de morango e kiwi. Estamos sozinhos. Já já vamos pegar um Uber e ir para o shopping day. Gente, igual filme, tem... Pode colocar a mãozinha aqui, né? Mas triturador de comida, todos os ralos deles tem. Que ao invés de jogar ele no lixo, eles jogam tudo no ralo aqui. Aí, só clicar um botão, acho que sim, se é esse. Como é que é o que o triturador faz? Aí o Júnior pegou os copos e falou assim, já tem copo para a festa. Já tem copo para o fervo. Nossa, o kiwi está duro. Tem para o fervo, né? A mãe chega. A casa lotada de gente. E a música tocando. Fazendo um fervo aqui. Gente, quem assistiu o episódio anterior, viu que o Júnior tinha ficado em Miami e só veio o corpo. Nossa, foi muito real. Você chegou, Júnior. Você só sentou e ganhou. Você sentou e fez assim, no domingo. Olha a situação do menino. Botou geral mesmo. Eu fiquei, gente, aí ele não falava mais nada com nada, coitado. Ele estava falando da sala. Tem sala de TV para a gente assistir filme. Já está aqui faz dois dias só nesse apartamento pequeno. Ai, que engraçado. Ai, eu estava cansado. Você estava, né? Bom, é isso. Depois eu troco, passo o meu batonzinho, escovo os meus dentinhos e vamos. Manda um beijinho para os seus fãs. Um beijo, gente. Ai, a gente fala, mãe, é pro reality. Bota pro reality. Bota no reality. Bota nas costas do reality. Não foi a gente, foi os fãs que pediu. Eu amei. Ela não vai brigar. Não vai. Amanhã é legal. Vocês viram o vlog, né? Se eu não vim aqui, tem festa. Não é isso mesmo. Gente. Ai, o que que será que você não me enxerga? Você não me enxerga? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A gente, quando foi para o Porto Seguro juntos, abaixa aqui se não apareceu. Ai, o que que... Quando a gente foi para o Porto Seguro em 2012, foi a nossa última viagem de irmãos. Ai, a gente fez verdade ou desafio no quarto do hotel. A mãe, a Letícia, tinha o que? Uns 11 anos, 10 anos. Eu acho que era. Eu tinha 18, 19 anos, o Juju tinha 16. Que vergonha. 15, 16. A gente fez verdade o desafio, só a família. Tipo, a noite, madrugada, assim, tamanho. Você imagina o que saiu, né, gente? Nunca mais fomos os mesmos da Porto Seguro. 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 Traumas carregadas até hoje. Foi nessa viagem que ele perdeu um iPhone no ovíssimo. Nossa, é verdade. Num carro X do aeroporto. Perdi meu celular, nunca mais vi. Nem sei, né, como que a gente perdeu. Como que eu perdi. Eu lembro, você passou com ele no bolso, no bip, apitou. Ela falou, ai, celular. Ai, você tirou e colocou num negócio. E não peguei. E não pegou. Você passou, pegou seu casaco, pegou outra mala e esqueceu a outra. Que tinha ido seu casaco antes. Alguém ganhou um iPhone nessa viagem. Foi, pra Ju. Pronto, galera. Só falta aqui um brinquinho, né? E aí a make ficou assim de hoje. E agora bora chamar o Uber que vamos. Tô aqui até um teninhos, porque não dá, gente. Tem que andar muito, tem que ser bem confortável. Nossa, cheio de sargaço aqui, pelas algas. Às vezes vem leão marinho aqui. É bem legal. Tão tão fofinhos. Ai... Bom, eu vou desligar que agora a gente vai tomar rumo nessa vida. Chegamos. A nossa malinha. A gente tá aqui no setor verde, que é o Oaves. A gente tem muito que andar ainda, querido. Você não tem noção. Esqueci de pôr acessórios. Aqui tem pólo, half-lorn. Nossa, não tem quase a metade do que tem lá dentro pra ir fora. Você vai ver o mapinha lá dentro depois. Eu preciso beber água. Mas eu gosto mais do setor laranja, eu acho. Que é mais outlet. Ali o mapinha. Vou mostrar. Vou mostrar pra vocês, gente. O tamanho do shopping. Parece pequeno, mas ele não é pequeno. Quem veio aqui sabe. Aqui fora tem uns restaurantes legais, mas tem um praça de alimentação lá dentro também. Pra vocês que gostam de fast food, Ju. Olha, sanduíches de ice cream. Nordstrom é legal também, viu, Ju? A Nordstrom, você vai gostar. Olha isso. Isso aqui é tudo que tem de loja. Você não consegue ver um dia isso aqui, gente. São todas as lojas. Aí, o setor laranja. Geralmente é onde a gente mais anda. Aí tem setor amarelo, setor azul. Tem a Super Target, você vai gostar. A gente nunca foi dando tag, você vai gostar. Setor verde. Mas lá dentro tem todos esses negócios. Tem Forever 21, que fechou no Brasil. A Burlington, que você gostou. Tem TJ Maxx. Eu gostei muito. Nossa, TJ Maxx, pelo amor. Você não gostou, né, Ju? Nossa. Nem a Ross, você não gostou. Mas você gostou da Burlington. A Burlington salvou. O churdeiro é muito fresco, velho. Muito fresco. Eu comprei várias coisas na Ross. Vamos ver, a gente tá no verde. Nossa, o laranja é lá do outro lado. A gente entrou aqui no verde, Ju. Ah, tá. Mas a gente vai andando, ó. Vai dando a volta, dando a volta. A gente vê, mas a gente não consegue ver todas as lojas. Vamos aqui, ó, na Nordstrom. Ah, mas é só de mala? Vamos beber uma aguinha que eu coloquei aí dentro antes de entrar? Porque depois eu vou começar a querer fazer xixi no banheiro. A mijona do rolê. Ó, já tem banheiro aqui na frente. Vai ter que parar cada meia hora pra um pips. Pessoal, eu tô aqui numa loja. Já até esqueci o nome dela, porque eu nunca entrei nessa loja, mas olha o preço. Tá 40% off do valor. O valor tá R$36,99. E aí tem 40% de desconto. Gente, o nome da loja é esse. Old Neve. Neve. E aí, eu tô indo agora ver agasalho pro Luca. E nem entramos no shopping ainda, gente. Ele está na parte externa. Gente, tô levando essa bolsa que vai sair por 30 e poucos da Guess. E o short é 39 da Guess. Ai. Vamos lá. Começou as compras. Como diz o Juju, que comecem os jogos. A gente tá conversando aqui com a moça do Caixa. Talvez. Talvez. Tem uma probabilidade. Uma probabilidade que no futuro, o futuro, me lembra. Gente, dá uma satisfação ver a pessoa falando inglês? Eu sou uma negação. Gente, o Junior gostou muito da Burlington, né? Entramos aqui ao tamanho dessa Burlington. Não dá pra separar aqui, não. Vai ficar dois dias sem gente se achar. Mas, gente do céu. Deixa cada tamanho dessa Burlington. E eu lá na Polo, o Ralph Lauren, pra mala, né? Eu falei, Júlia, vamos sair daqui. Cento dólares, uma blusinha. Vamos sair daqui, porra. Vamos vazar, Judd. Ai, que fofo. Gente, 23 dólares e sobretudo. Olha isso. Não, minha cara. De senhora, né? Você não achou bonitinho? Não, pela sua cara, você não gostou. É. Eu fiquei meio em silêncio. Eu não queria falar nada. Você tava muito empolgada. Ai, eu já falei, acho que vou ficar em silêncio. Ai, tá bom. O Junior ainda não comprou nada, gente. Só comprei duas coisinhas até agora. Ai, olha que fofo. As toalhinhas, mantinha. É toalha ou é manta? É manta ou é toalha? É manta. Ai, meu Deus, Gi. Não é a coisa mais linda do mundo, esses coelhinhos? Coisa de... Tudo mantinha aqui, olha. De sofá, dessas coisas. Coisa pra casa, né? Ai. Nossa, Juju do céu. Tem coisa aqui pra Dedéu. Tem até panetone da Balduco. Do nada. Eu tô ficando com fome. Você também tá? Olha, coisa de gelatina pra ASMR. Ju, essas gelatinas aqui, eu acho que a filha do Denis já deve ter visto eu usar. É de estourar na boca. E essa é morte. Essa é estoura fácil. Olha o tamanho do cotton candy. Cotton candy. Gente, não acredito. Olha, os chocolatinhos da... É Girardelli que fala? Seis dólares. Tá que tá caro esse chocolatinho. Olha. Docinhos. Olha aquilo que você comprou lá. É, a mãe comprou. É. O que que é isso aqui? Chocolate bomb. Finch locas. Sabor tamarindo. O que que é isso? Eu gostei de suco de tamarindo. Aquelas gelatinas de colocar na boca, gente, pra fazer ICMR. Muito legal. Gente, amei. Ai, eu sempre gosto de levar umas camisas, mas tô com bastante. Olha só, gente. Comprar uma e ganhar duas. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Ai, eu piro, gente, nas coisas da Selena. Socorro. Eu amei esses blushes. Todos eles. Abre aqui, Juju. Olha, esse blush, ele é assim. Vou passar aqui, ó. Ai, eu amei o tamanho dele, o jeitinho dele fofo. Tudo doce turco, gente, ó. Isso aqui é uma gelé da Crônica de Nárnia, que ela come uma geléinha. Ai, é aquele pad pra feiticeira. Delícias turcas. Delícias turcas. Esse aqui a mãe comprou. Nossa, eu amei. Como que chama esse mesmo? Halin. 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 Ela vai experimentar. Dá pra gente experimentar, ó. É que tem açúcar. Tem açúcar? Mas não é muito doce. Não é muito doce. Não quer experimentar? Ah, não. Eu não tenho açúcar. Mas, obrigado. Eu vou levar esse. Espera nada, pistachio, pétalos de rosa. Pétalos de rosa, gente. Eu sou vlogger. Eu vou levar esse aqui na sala. E esse aqui, ela falou que é tipo uma Nutella, só que de pistache. Gente, eu amo doce turco, tá? Eu só quero dar uma adenda. Pistache e boro. Pistache? Boro. Como manduquilla de manu. Como uma pasta de amendoim? Ok. Acho que eu vou levar um desse. O de rosas? Dá vontade de tomar café? É. Quanto que é? Um cafezinho. Quanto? Quanto que você não vai entrar em um? Você é bom? Muito bom. É? Essa marca tem mais de 100 anos. Uau. Muito bom. Mostra pra gente o que você está adquirindo. Agora eu virei turca. Estou levando um chá, o rinti que eu amo, de matcha. Estou levando um café turco ainda pra fazer. O coadorzinho. O coadorzinho. Estou levando esse doce que eu amo. Eu amo esse doce. Eu acho que eu vou levar dois. E o algodão doce. Em forma de macarrãozinho. Eu acho que eu vou levar mais um. Mais um. Outra massa. Pistache? Pistache. Pistache. Quer mudar de nacionalidade? Querida. Querida. Eu amo essas coisas, gente. Eu amo essas culturas diferentes. Tem noção. Ai, gastei 100 dólares no olho turco. Coisa turca. Dá pra fazer um ASMR turco. E eu quero fazer por isso. Com um cafezinho turco. Estou pensando neles. Por isso que eu estou levando dois. Porque aí um eu abro no ASMR e o outro a gente coloca. Você não vai filmando meu olho? Você está tão perto. Ele vai filmando assim. Vocês sabem, né? Ele vai melhorar. Eu vou melhorar, gente. Olha só o Rodrigo. Carolina, não gaste. Não gaste. Ai, peraí que não está focado. Agora focou. Parou. Pare de gastar. Carol, pare de gastar. É um alerta. Pessoal, vou comer aqui. Isso coreano ou japonês? Chinês. Ah, olha só que legal isso aqui. Como é que abre? Você faz aqui. Aí você pega aqui. Gente, como é que faz? Nem lembro mais. Ah, tem que abrir esse negócio aqui. Aí só cai e a bolinha cai aqui dentro. Eu estou aí filmando. Ó. Ah, é de lixia isso, pessoal. Muito legal. Mas olha quantos tem aqui que legal. Thank you. E tudo hoje deu 17 dólares. Nossa comidinha. O que será que a mãe está fazendo, hein? Lavando o carro. Está lavando. Olha que legal. Eu pedi o molho separado porque era doce. Eu não gosto. Ah, é uma comidinha oriental. Era uma batatinha. Uma comidinha oriental. Uma batatinha americana. Pegada. Uma batatinha. Aqui é a praça de alimentação. Não tem muitas coisas. Mas é o que tem hoje. Tem restaurantes lá fora. Eu queria ir no Shake Shack. Mas a gente já está longe. Ai, vamos assistir. Deixa eu me focar aqui de novo. Olha. A gente já está longe. Eu vou aqui mesmo. Fiquei super triste que fechou uma papelaria que tinha aqui. Eu era muito fofa. No meu primeiro vlog eu filmei muitas coisas. Na minha primeira viagem. Comprei um caderno lindo aqui. E fechou. Isso o reality não mostra. Ele foi pedir, gente, um Frozen. Ai, olha o tamanho do copo. Eu achava que era igual no Brasil. Coitado. Olha o tamanho. Você está na América, querido. Na América do Norte tudo é muito grande. Gente, olha o tamanho. Deixa eu ver. Meu Deus, Julio. Você não aguenta isso aqui tudo? É que no vídeo está parecendo pequeno. Mas é enorme. Vou pegar um canudinho para você. Ai, eu quero experimentar. É isso aqui que a gente está. Pegou um smoothie de banana com morango. Foi achando, tadinho. Ai, eu fui achando que era igual no Brasil. Tamanho do copão. Vamos lá, Dori. Pô, Pedro, a gente não vai passar fóbia, tá? Não. Vamos, Olivia. Eu gostei. Não sei se eu pego um para mim. Ou vê ali o Rágin... 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 E aí aqui depois a gente vai... Gente, já estamos a três horas e meia. Não vivo para lá. Aqui nós estamos na lojinha do iogurte. Ela foi corrompida. Pelo iogurte. Eu gostei. Pelo smoothie. Aqui eu vou pegar o small. Ele pegou o medium. Achando que era igual no Brasil. Coitada. O small é o medium do Brasil. Vamos brincar um bim. Estava dando a louca pegando vários moletons. Aqui é a sessão masculina. Ali é a sessão feminina. As duas juntam aqui. Eu pensei que esse daqui é a sessão masculina. Para mim é. Faz sentido, não faz? Faz. Acabou a bateria. Voltando com a bateria nova. Ele achou que era... Eu acho que é masculina com certeza para você. Mas é masculina. É masculina. Bem que tem uma moça. É. Meio ousada. Escolhendo para ela. Eu acho que é um sex. É. Um sex. E outra. Não tem gênero essas coisas. Se embora. Mergulha. Super masculina para mim. Eu gostaria isso aí. Para mim. Porque isso é super largo. É. Não tem problema não. Então. Pronto. Eu espero. Eu acho melhor provar. Vai provar. Não tem fila. É melhor. Melhor provar. Não vai dar aqueles na polpa. Não tem gênero e corda. Gente. Não. Só os rolê nosso. São quatro e meia da tarde. São quatro e meia. Não. Ainda tem muito chão pela frente. O outro ficou transparente. O branco. O outro estava provocado. Estava provocado o outro. Tá bom. Prontinho. Pessoal. Aqui na Kink. Que é a Vitória Simples. Você ganha essa. O de sua. O de sua. O de sua. Então. Eu não sei. Estou muito confusada. Mas aí você tem que gastar 100 dólares. E aí você ganha. Todo mundo é. Ai. Não acredito. Eu cortei com incêndio e com fogo no crédito. Minha mãe esqueceu o telefone dela na casa do cliente. E a filha querendo que eu filme o dia. Foi pro trabalho. Eu cheguei a casa toda desorientada. Eu falei. O que será que a mãe está fazendo? Ela está filmando o dia dela. Será? Ela está filmando sozinha. Ela já quer que eu lipo. E filma. Filme tudo. E agora está tirando o porro do meu. Gente. Hoje não viu. Amanhã você filmou um pouco. Coitada da mamãe. Sozinha hoje. Depois do alarme de incêndio. Mãe. Olha só que legal. Acima de 100 você ganha essa bolsa ou uma outra lá. Teenager. Você ganha 100 dólares? Acima de 100 dólares você ganha. Eu não comprei ainda. Estou comprando dois pijaminhas. Tomara que lá em Orlando derruba. Gente. Estamos tentando colocar as compras lá na mala. Acho que o doce vai. Vai, né? Comprei umas pijaminhas aqui. Na Vitória. Olha, pessoal. Estou levando esse chocolate para fazer esse MR. Ele tem tipo slime azedinho dentro dele. E aí aqui temos pirulito de escorpião. Nossa. Meu Deus. Aqui temos grilos para comer. A cerveja do... Como é que fala? Simpsons? O Bobby Ross também. Uma bebidinha. Isso é estuprão de verdade. É, de verdade. Eu e a Leia já tem um vídeo lá no canal. Eita. É. Aí. Olha, gente. Estão vendo? Aham. Isso daqui é coisa de verdade. É de comer também, é. Deixa eu mostrar a lojinha que a gente está. Olha os nerds fofinhos ali. Os ursinhos nerds. E vários gummies. Vários gummies bem legais. Olha essa caixa da Sanrio. Meu Deus. Estamos na Blondale. E aí eu peguei uma blusinha. Dourada. E um sapatinho. Esse aqui, gente. Porque eu não estou podendo usar saltos. Esses saltos aqui agora são... São para mim. Porque eu estou ficando velhinha. Não estou aguentando. Tem um salto muito grande. E olha só o que eu comprei. Um box da Hello Kitty. Surprising para fazer os ASMRs de vocês. Vamos gravar alguns vídeos. Tem umas coisinhas aqui dentro da sacola. Com uns docinhos bem diferentes. Minha mãe está comendo com a Summer. Como ela falou, ela esqueceu o celular dela na cliente. Então a gente vai ter que ir lá buscar. Depois. Saindo daqui. E ela não conseguiu gravar nada. Porque ela trabalhou sozinha hoje. Coitada. Então. Day Shopping. É. O reality foi mais o Day Shopping. Depois a gente filmou mais em casa. E a fila está grande. Gente, a fila está grande. Não esqueça a loja que ela é tão barata não. Bom, voltamos na Hollister. Depois de 50 minutos que o Júnior ficou nessa loja. E não levou quase nada. Só camiseta. Ele quer pegar. O caos da bermuda. O caos da bermuda. Que vai ou não vai. Eu vou levar minha bermuda. Você vai levar. Eu vou levar minha bermuda. Eu fui. Ela. De vir. Ele falou. Ele experimentou. Mas peraí. Olha ele contando a história. Vem aqui. Vem cá. Ele contando a história que ele veio. Achou a bermuda. Foi assim. A gente entrou na loja. Ali essas são femininas. Aqui essas são masculinas. E aqui juntos os dois. Só que eu entendo que aqui continua sendo masculina. E ali continua feminina. Não, aqui é feminina. Aí eu bati o olho e vi esse short. É feminino. Não, é masculino. É feminino. Está na parte feminina aqui. Não, é masculino. Não, esse é neutro. Essa aqui é camiseta neutro. É unisex. É? Ele vai perguntar. É unisex. Unisex, é? É unisex. Eu falei que ia levar o de Gansinho, filho. Vai fazer isso. Ela combina com a camiseta do Sweet Carol, não é? Ok. Ela concordou comigo. É masculino. Então vamos. Porque ele virou e falou que eu ia levar várias. Mas ele achou que eu era feminino. Eu achei. O que não vejo, não compro. É a frase da minha mãe. Da minha mãe. Só que a mãe entrou no shopping hoje. Porque assim, eu não entro no shopping com ela. Eu falo a mãe, não tá. E vou te deixar aqui. Porque quando vejo, eu não compro. O que não vejo, não compro. E quem converte, não se diverte. São duas frases que eu levo pra mim. Então assim, é um equilíbrio. É um equilíbrio. E a mãe tá aqui. Agora... Nossa, que déjà vu. Que déjà vu. Já senti déjà vu nessa loja. Sério? Uhum. Eu já sonhei com isso, déjà vu. Que doido. Eu odeio essa sensação, gente. Eu não consigo lembrar o que eu passei aqui. Mas eu já vim aqui. Mas eu tive um déjà vu, alguma coisa. A palavra. Feliz. Você é bem feliz. Ela quis dizer. Você é bem feliz. Você é uma pessoa realizada na vida. Olha, vamos ver os shortinhos. Gente, eu acho uma média dessa aqui pro meu esposo. O que não vejo, não compro. Minha mãe entrou no mall. Vocês estão vendo a sacolinha da Ralph Lauren. Mas a gente vai comprar nada pra mim. É só pro marido. Porque... A sacolinha da Ralph Lauren. Eu também já saí com mais uma da Ralph Lauren. A Saminha já foi pra lojinha de doce. A Saminha, ela tá botando ali assim, ó. Eu também comprei um negoção aqui. Gente, meu irmão, né? Vocês viram de manhã que ele derrubou. Deixa eu mostrar. Ele derrubou abacate. Você derrubou abacate na roupa? No abacate. No abacate. Fazer abacate de manhã e eu derrubei sem querer. Aí eu... Parece que eu fiz xixi. Tá na casa. Parece bosta. Ai, que horror. Tá verde na bermuda roxa, Junior. Ninguém percebeu. Não, é verdade. Eu nem reparei. Mas... A mãe deu um puta grito no shopping. O papo me jogou na calça, né? Que louco. Gente, 9,7 km. 14.650 passos. E a gente queimou 240 calorias. Um ouro branco. A gente tá saindo do shopping 7h45 da noite. Chegamos aqui. Eram 11 da manhã, né, Ju? 11h06. Mas eu não tinha como mandar mensagem pra ir na minha porta pra mim. A mãe acabou de pegar o celular e ela falou assim... Ai, que delícia, gente. Ninguém me ligando, que não sei o que. Ela já sai da porta falando. Conversando. É que você não tem. Olha isso aqui. Misericórdia. Acho que eu sou o pior. É. Olha. É que o senhor tem o message também, né? Ai, meu Deus. Vambora agora. Tô com fome. Viemos no trabalho da minha irmã. Vê se ela tá trabalhando aqui direitinho. Ai, meu casco aí. Olha lá, aquela ali. Aquela ali, ó. Olha lá, tudo bem? Muito trabalho. Como assim essa garçonete não está trabalhando? Eu te encontrei no lixo, eu te encontrei no lixo. Eu te encontrei no lixo. E conheceu o seu trabalho. Vocês vão comer? Vamos, tô morrendo de fome. Pelo amor de Deus. O Carlos, você vai ver, vem cá. O Carlos, você conhece? Olha que dia. Uma menina lá na minha zanálvora falou assim, você é uma da sua de caralho. E eu servi dela assim, que eu sou. Ah, meu Deus. Você me conheceu? Ela me conheceu. Que legal. O Carlos, olha quem vem. Oi, irmã. Oi, irmão. Oi, tudo bom? É muito diferente do outro. Que legal. Aqui tem churrasco. Ai, que delícia. Quero muita picanha. Posso comer? Quero outra picanha. Vocês podem comer a bombarde. Que delícia. Nossa jantinha. Ai, quero picanha. Picanha, 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 Brasil. Picanha, picanha, picanha do Brasil. Ai, olha quanto doce tem, brigadeirão. Uau, uau. Ai, que linda. Deixa eu tirar uma fotinha sua trabalhando. Olha esse carro aqui. São 9h42 da noite. A gente nem chegou ainda. A cara desmigna. A cara desmigna. A cara desmigna. A mãe trabalhou. Foi, correu, esqueceu o telefone. O dedo voltou, foi no monstro. Alguém se pegou. Fizeram a mãe gastar. Fizeram a mãe no shopping. Bonequinho. E a mãe, se não entra, não gasta. A gente tem que achar o boneco. Pra você mostrar. Pros seus fãs. Esse boneco. Hoje o Júnior viu um vídeo de um TikTok que tem um boneco que imita som, gente. E esse som é o que você fala, né? Daí a mulher... Ai, eu nem vou falar. A mulher fez um somzinho ali no brinquedo. O brinquedo pulava e continuava fazendo. É. É. É, assim já. É, já tá ficando... O negócio vai... Ele vai pra ele de lado, ele vai ter o ombro torto. Pera, porque aqui no prato que eu falo, é que quando você tem o ombro assim, de um lado, você tem o seu tempo. Se você quiser, eu dirigir assim, assim, ó. Como é que é, mãe? O que você dirige? Quando você vai dirigindo, você pega o meu cérebro. Assim, ó. Ai, por quê? Porque eu acho que você igual, mãe, você deve olhar assim. Que horas são, mãe, antes de chegar em casa? 9h46 da noite. A gente chegou no shopping 11h06 da manhã. E ainda tem a gente passar a Amazon da Letícia. O restante das compras. Ainda tem a Amazon da Letícia, gente. Cátia. Eu vou mostrar um pouquinho das compras de onde o fundo tem um barrado. É a minha mãe do meu vídeo. Aqui, ó. Eu comprei essa blusinha aqui. Que é uma blusinha que chama Lorex, o tecido. Que eu gosto muito de douradinho. Eu tenho um croque de douradinho. E eu uso muito. Aí eu comprei dois pijaminhas da Vitória. Eu comprei dois pijaminhas da Vitória. De calor, porque na minha lua de mel eu comprei um de frio. Aí eu comprei essa camisa de linho branca que minha mãe falou que era linda na Raffi Laura. E tinha duas Raffi Laura. A primeira a gente pediu socorro pra sair, porque as três fizeram um absurdo. Só que lá dentro tinha um outlet do outlet. Então a gente pegou. Olha essa aqui. Que linda. Super verão. Ai, mas posso me parar com ela que vai ficar maravilhoso. E aí eu preciso de shorts. Aí eu comprei esse aqui que eu achei super clássico. da Polo Yoshi lindo. E eu comprei na Guess. Nossa, a primeira lojinha, né? Ah, é verdade. Esse jantinho branco. No cabelo. E essa bolsinha rosa de suede. Eu amo suede, gente. Não sei se eu sei o que fala certo, mas eu achei ela linda. Maravilhosa. Aí lá no Balcão Turco, eu comprei esse café aqui pro meu marido experimentar. Café Turco. Tem um jeito certo de fazer. Quero experimentar também. O Matcha. Esse aqui, ele nem é o pó. Ele é a folhinha mesmo. A chave verde. Aí eu comprei pro Luquinha. Meu irmãozinho. Esse aqui da Gap. Os agasais. Olha esse aqui, gente. Ai, tem boniquinho. Aí tem a calça. Super barato. Fofo, né? Muito fofinho. E esse aqui eu paguei 20 dólares. Não acreditei. Da... A Guidas. O conjuntinho pra ele. Gente. Sério. Aí, na Vitória Cinco, a desconto acima de 100, você ganhava essa bolsa. E eu tava criando uma bolsa dessa da Rare Beauty da Selena Gomez. Aí ela é muito parecida. Tinha compartimentos e... Goloss. Goloss. Ah, mãe. Eu ganhei 20% de desconto em qualquer Vitória Cinco. Vai lá, mãe. Muito bom. No Orlando, né? No Orlando. Ganhei 20% de desconto. E na loja chique eu comprei esse. Essa sandália aqui. Nem sei qual é essa marca. BCBG Generation. Mas ele tava a 100 dólares. Eu paguei 60. E eu tô precisando de saltinho assim. Porque eu não consigo mais usar. Aí, pro ASMR, comprei esse... Esse chocolate bars. Que tem slime dentro. Super azedinho. Eu vou fazer vídeo. Aí, um pirulito pra caridade. Um docinho pra esse. Um docinho pra... Pra... ASMR shorts. Que eu achei bem legal. Que é gelado. E esse box aqui. Que eu quero gravar aqui. Que eu acho que nem vai dar pra eu levar na mala. Mas eu achei super fofo essa caixa. Eles são snacks. Mysterious Snacks. Da Sanrio. Só do Japão. Só do Japão. E foi isso. As comprinhas de hoje. Nem as três de ontem. Mas as de hoje foram essas. Ela ficou sem celular o dia inteiro. Nem um desconto pra ela. Tá ligado. E abstinência. Ai, ganhei o sapatinho da mãe. Aqui, ó. Esse branquinho. Tá, eu tô na abstinência. Deitada. Eu sei como é. Ai, eu amo essa música. Eu gosto dessa mulher. Eu sigo ela. Eu adoro. Eu me divirto com ela. Pra uma mulher feliz. De bem quadrinha. Não vai vir. Gente, só que tão ao pé. Eu vou me enxergar de novo. Gente, quando assistir na calça, a gente vai fazer nessa viagem. Sério. Gente, tão ao pé. Isso que você não viu a sala. Tá mesmo, né? Você não mostrou a sala ainda. Eu vou abrir. Eu vou só abrir uma festinha. Pra vocês verem. Por quê? Como isso acontece? Eu acho que ela nem pode usar a cozinha. Eu não tô vendo a pia. Vamos finalizar o vlog, minha gente. A mãe tá indo dormir. O albergue. O albergue. O albergue. A casa da mãe ideia. A mãe ideia. Coitada, tá caindo de pé já. E a gente também ficou cansado. Minha mãe nem conseguiu gravar hoje pra vocês. Coitada. Amanhã ela tenta gravar um pouquinho. Amanhã tá. Amanhã tem a funcionária junto. Pronto. Imagina eu com o vídeo. Pessoal, bom dia. Eu sou a mãe da suíte que é... Então, daqui a pouco eu volto. Tá, que eu tenho que terminar. A realidade, gente. O trabalho é árduo. Não tá com calor? Nossa, eu vou capotar. Nossa, assim. Eu preciso pegar a minha roupa na lavanderia. Não sei o que. Tava 15 minutos quando eu vi. Mas você abriu? Não abri. Tem que abrir, filho. Só vai engolir a sua roupa. Gente, assim... Vai pegar o baby no mundo. Tem que pegar a sua roupa. Vai lá pegar a sua comida. Gente, a Sambra tá dormindo com força. Vocês vão pensar que eu fiz uma calça, mas eu não... Agora não. É verde igual a bolsa. De nenê. De nenê é verdade, igualzinho. Ai, que é o meu primeiro cocôzinho, do meu neto. Ai, meu... Vamos falar que agora eu tô grávida. Ainda não tô, não. Ai, peraí. Tá bom, meu neto. Tchau, Júlia. Espero que vocês estejam gostando dessa família. Buscar pé. Com a tua avó aqui pra contar os casos. Tem que gravar junto com a avó. Gente. Pire pra avó contar os casos. Depois com a avó Isaura. Tem que fazer. Vai dar muito views. É isso, gente. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal de ASMR. Comenta aqui o que vocês estão achando do reality. O que vocês mais querem ver aqui pra eu saber. Pra eu mostrar. Filmar. Um pouquinho mais do que eu talvez não tenha mostrado ainda. E vocês queiram ver. Hoje a gente foi no Salgo As Meios. Ficamos o dia inteiro lá. Então o vlog hoje foi day compras. Compras, shopping. Nossa, você viu o que? Ah, eu jogo. Ah, tá. Tá, espero. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Aqui tá matando. É pouquinho a roupa, meio abraçada aqui. Meu Deus. Peraí que eu tô indo. Deixa eu arrumar minha meia. Vai? Senão vai virar um baby look. Bem pequenininho. Um short vai virar matando. Deixa eu tirar a cara.